É isso aí rapaziada, fizeram o nome do Sim, da voz do Gueta Até a tampa, véi Ah, DJ Chaclar na 4, que é nóis O nome é só é Gangsternato É Gangsternato, véi E o pesadelo tá de volta Salve, salve, hein Zona Norte É tipo assim, ó Vai lá, criou E aí parceiro, continuamos na levada Fisionomia, MC se apresenta A rapaziada Junto com os parceiro, é nóis na trilha, é nóis no meio Mandando aí um salve Pros malucos lá do Gueto Ligeiro, não caberam Despertando a poesia Em forma de palavras Em forma de rimas Parceiro, a voz do Gueto, sem preconceito Liberdade de expressão Aqui é nossa opinião Aí pros louco, tá bagunça E ZN, redondeza Que eu curto o nosso som Aí maluca, é só zoeira A rapa tá em peso e o sistema é esse aqui DJ, grafite, o break Só falta o MC Tô chegando por aqui A união que prevalece Os quatro elementos Da roda, giro, beca, empusão e solamento É tudo nosso Parceiro é desse jeito Vai que vai Ficou vazado E aí parceiro, continuamos na levada Fisionomia MC Se apresenta a rapaziada Junto com os parceiro É nós na trilha É nós no meio Mandando aí um salve pros malucos lá do Gueto E aí parceiro, continuamos na levada Fisionomia MC Se apresenta a rapaziada Junto com os parceiro É nós na trilha É nós no meio Mandando aí um salve pros malucos lá do Gueto Ligeiro, não caberam Despertando a poesia Em forma de palavras Em forma de rimas Parceiro, a voz do Gueto, sem preconceito Liberdade de expressão Aqui é nossa opinião E aí pros louco da bagunça Que ZN redondeza Que curte o nosso som Aí maluco É só zoeira E a rabanta e peso E o sistema é esse aqui DJ Grafite o break Só falta o MC Tô chegando por aqui A união que prevalece Os quatro elementos Da roda, giro, beca, empusão Que só lamento É tudo nosso Parceiro é desse jeito Vai que vai Do proceder Ficou embaçado É o que há É o que rola Zé to ouvir Os pipoca Sai de fora Tambogia Segue a rima Os malucos Se inspiram O som nas caixas Eu sento grave É som de qualidade Fisionomia MC Véi Sem pilantrar E aí parceiro Continuamos na levada Fisionomia MC se apresenta A rapaziada Junto com os parceiros É nós da trilha É nós no meio Mandando aí um salve Os malucos lá do peito Os malucos lá do peito Desde as antigas Eu preto Fus são suspeito Daquele jeito Tirado do jeito Nenhum aí pra esses anos Que vê Tem esse preço Sou nego mesmo Da nada E parceiro Sem esquecer Deu salve pros que me fortaleceram No rap eu dou valor Se tu não mata a paia Sou fã do Snoop Não fã de canalha Sem tirar ninguém O bom respeito É bom eu sei Descuidou Por aqui os cara Bota pra voar de vez Vem pro KL Considerado nato É de lei É de moleque Deus em primeiro lugar Depois do rap Meu som é gangue esquerdo E tiro original Né pra esses bostas Vem piá E depois paga mó pau Saber por onde anda É sempre bom Por isso eu sigo a trilha Sem treta Na humilde sem caô Da invasão A Felizmira E tricô Tricô mano Já e parceiro Continuamos Na levada Fisionomia MC se apresenta A rapaziada Junto com os parceiro É nóis na trilha É nóis no meio Mandando aí um salve Pros maluco lá do gueto Já e parceiro Continuamos Na levada Fisionomia MC se apresenta A rapaziada Junto com os parceiro É nóis na trilha É nóis no meio Mandando aí um salve Pros maluco lá do gueto É isso aí rapaziada Valeu Firmeza É nóis no meio 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 É nóis no meio